A Agência Experimental Picadeiro realizou um evento com um elenco de atores. Confira! Em uma mistura que une música e teatro, o espetáculo O Saltimbancos foi criado no ano de 1977, em uma adaptação do texto do italiano Sérgio Bardotti. Hoje, ele é representado por diversos grupos teatrais, e em BH, sua montagem é feita pela Copa Produções. Apesar do tempo e de suas diversas formas, a essência da história permanece intacta. Qual é a história do Saltimbancos? A história do espetáculo são quatro animais, um jumento, um cachorro, uma galinha, uma gata, que cansados dos maltratos dos patrões, eles resolvem fugir e ir para a cidade formar um grupo musical. No desenrolar da história, eles encontram a pousada e nessa pousada eles resolvem morar. Então, resumindo, a história do espetáculo é esse. Só que o espetáculo é muito mais que isso, né? O espetáculo foi escrito na época da ditadura e fala de muitas questões ligadas a essa época, a esse momento, de maus tratos, né? Tem hora do espetáculo, onde já se viu tratarem os semelhantes assim, dessa maneira, sabe? Então, assim, ele questiona muita coisa bacana, coisas para as crianças, questionamentos infantis, assim, que são importantes, como companheirismo, amizade, né? Amadurecimento, então, assim, são questões muito bacanas para as crianças, né? Então, eu acho que o espetáculo, o resumo do espetáculo, além da história, é esse. São essas lições. Lá a gente não tem muito, a gente não faz muito esse espetáculo, mas é uma produção que existe desde 2004, né? Por causa de outros espetáculos que estão na cidade, que também salte em bancos, outras produtoras, Então, a gente não faz muito esse espetáculo aberto ao público, sim. A gente foi convidado pelo Pecadeiro Cultural para esse evento, então a gente está fazendo exclusivamente para eles essas sessões. Ah, uma felicidade tremenda, né? Primeiro que a gente está apresentando para crianças, né? Isso é muito gratificante, principalmente para o personagem, tanto para o personagem quanto para o ator. Então, assim, o suor, o cansaço, a gente esquece tudo. O importante é o que a gente está fazendo ali na hora. E como que você encara essa responsabilidade de educar as crianças através do teatro? O bacana é você tornar o trabalho, nisso que você falou, né? Está educando as crianças através do seu trabalho. Isso é importante, a gente está levando essa mensagem para a criançada. E quando a gente chega em casa e fala assim, poxa, hoje eu fiz algo útil, né? Através do meu trabalho. Como que vocês visam, assim, despertar o interesse do público infantil para o teatro? É mostrar um espetáculo diferenciado, um cenário bonito, colorido, elementos cênicos que chamam a atenção da criançada. Então, acho que nesse espetáculo a gente usa bolas, a gente usa luzinhas que pisca. Então, assim, coisa simples que está aí em qualquer loja que a gente consegue comprar com muita facilidade. A gente coloca no palco, se transforma num efeito especial e isso chama a atenção dos meninos. Au, 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 in, oh, in, oh, miau, 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 co-co-ro-co, o animal é tão bacana, mas também não é nenhum banana. Qual que é a preparação que você faz antes de entrar no palco? De dar uma aquecida no corpo, no gogó. Eu sou muito rápido, faço mimimi, mimimi, tô aquecido. Mentira. A gente aquece a voz, a gente toma bastante água para hidratar, né, porque é muita correria. A gente canta, também precisa hidratar as cordas vocais. A gente faz o aquecimento vocal também, canta algumas musiquinhas e entra com energia. A gente faz outros espetáculos adultos e infantis também, né. O infantil, além dos saltimbancos, é Pluf de um Fantasminha, que a gente tá até em cartaz agora no Teatro Nossa Senhora das Dores. A gente tem comédias, Amar é uma Comédia, As Bardeiras, Pérolas do Tejo, Como Sobreviver em Festas e Recepções, como fez Castro do Carlos Nunes. É tudo sobre sexo. Tem vários espetáculos, né, vale a pena conferir. A gente tá sempre em cartaz com algum deles. Depois do intervalo Agenda Cultural, uma entrevista pra lá descontraída com meus amigos Rick e Ricardo. Não perca!